E aí, galerinha do YouTube, aqui quem tá falando é o Gustavo de Maranhão, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal. Esses dois aqui são meus dois amigos, meus dois melhores amigos, meus dois melhores sapos. E vou... Isso foi um combinado, não era pra acontecer, isso foi combinado. Agora, quem abrir essa sala é o meu melhor amigo, eu vou deixar... O que que foi? É assombração que tá aí, sabia que essa sala voltou? Não, sabia que essa sala já voltou? Não, muito. Ó, gente, agora eu vou testar. Prova de inglês. Quando foi? Chapa, deixa a pena. Tá bom. Dá um aí. Canta aí um funk. Canta alguém aí um funk. Eu tô chorando, se for pra ficar nesses perreco, pra casa da mamãe eu vou voltar, faço tudo pra ter um futuro, só mais você tá bem sem me dar. Eu tô chorando, mas vou superar, você tá brincando com quem só te chama. Agora você não tá valendo o real, o seu amor foi bye bye na sua bolsa. Agora você não vai ver. Eu morrei. Seteão. Eu morri. Seteão. Seteão. Então vai sair um requinho pra nós. Pensa. Que que vocês vêm? Não, vai batalha de rima aqui. Vai, vai. Quer desafiar. Começou. Com o endereno, Pedro abriu a boca ao dentro, já morrendo. Vai, agora eu sei. Vai. Oi, Maria, não dá um encheio. Eu vou tentar Meu, eu vou tentar Que legalia Você vai me dançar De uma voce Vai Quero cair Eu não acredito Eu quero aparecer aqui Eu sou o verdadeiro, eu sou, eu Gente, é uma simples Tem três pessoas me seguindo aqui Galerinha A gente tem um me seguindo A gente tem um me seguindo A gente tem um me seguindo